Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tenho rindo igual o seu, eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento de antipusical, eu mesmo mentindo, devo atuar, que isto é poça nova, que isto é muito natural. O que você dança, que nem sequer me sente, e que os destabilados, cumpri o coração, vou tornar que você, na minha rodaflex, revel use sua enorme gratidão. Só não poderá faltar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no reino dos desafinados, no fundo do peito bate o coração. No reino dos desafinados, no brima de coração. E no reino dos desafinados, no brima de coração. E no reino dos desafinados, no brima de coração. E no reino dos desafinados, no brima de coração. Amém. Amém.